Bom, e antes da abertura oficial, em um dos eventos testes dessa arena, que teve a honra de fazer o primeiro gol, quem teve a honra de fazer o primeiro gol com a camisa do Corinthians no estádio foi um dos ídolos do timão. Estamos falando desse cara, Roberto Rivelino. Olha, esta semana o Rivelino não segurou a emoção quando viu pela primeira vez a homenagem que o clube preparou para eternizar a relação com ele. Um dos maiores craques que o futebol brasileiro já teve. Uma história ainda em busca de um final feliz. Dói para mim, eu. Eu sei do meu valor, eu sei do que eu fiz, do que eu representei, da minha busca, para dizer, ninguém ganha sozinho. No estádio novo, o ídolo de sempre, Rivelino. Na festa que reuniu ex-jogadores para apresentar a arena aos torcedores, todos fizeram questão que ele tivesse a honra de fazer o primeiro gol do Corinthians na nova casa. Foi mais que uma comemoração, foi um reencontro. 40 anos atrás, Rivelino e Corinthians se separaram depois de 11 anos juntos. Ele chegou ao clube em 63. Ainda garoto, ganhou um apelido. E a história do reizinho do parque, como é que começou? Nós tínhamos o rei, que até hoje, para mim, vai ser eterno. Para mim é o rei eterno, que é o Pelé. Então eu não podia ser o rei. Para mim, já era um motivo, foi um motivo de orgulho, de satisfação, só de chamar de reizinho do parque, uma comparação com o Pelé, para mim já era fantástico. Reizinho do parque, São Jorge, a casa do Corinthians. Foi também a casa dele, até a final do Campeonato Paulista de 74. O adversário era o Palmeiras. O clube de Rivelino estava na fila, sem conquistar uma taça, havia 20 anos. O gol de Ronaldo, deu o título ao rival. O Corinthians perdeu o campeonato e o Camisa 10, que não queria deixar o clube. Eu saí do Munumbi, eu fui a pé para a minha cama. A pé. Peguei as coisas, pensando na vida que ia acontecer, né? Porque a gente fica... É um desespero, o trancar, uma frustração tão grande. O destino dele foi o Fluminense. Fez parte do time chamado Máquina Tricolor. E foi bicampeão estadual. Mais do que isso, provou seu valor, tornando-se o maior jogador da história das Laranjeiras, para grande parte da torcida tricolor. Na seleção brasileira, o mundo viu Rivelino. Foram três Copas e um título mundial com um incrível time de 70. Conquistou o improvável, tornou-se o maior ídolo de um argentino, que mais tarde se tornou o maior jogador argentino de todos os tempos. Uma carreira reconhecida, mas ainda faltava um pedaço. Faltava uma conquista pelo time que ele escolheu como seu grande amor no futebol. Mas é um sentimento que parece que eu cumpri e não cumpri a minha missão aqui no Corinthians. 40 anos depois, o Corinthians resolveu dar um final feliz a essa história. Vai colocar no Parque São Jorge um busto em homenagem a um dos maiores jogadores do futebol corintiano. Foi decisão do presidente, Mário Gobi. Rivelino ainda não viu o busto. Não, não vi não. Mandaram uma imagem pra mim, sinceramente. Uma foto, mas foto é foto. Mas pessoalmente o busto ainda não viu. Vamos lá. Dizer que Rivelino foi o maior de todos que vestiram a camisa corintiana sempre gerou e provavelmente sempre vai gerar discussão. O que é indiscutível é que a partir de agora, Rivelino está eternizado no parque onde ele foi rei. O que eu acho que é mais importante, presidente, é justamente isso. Que o anotecio é você receber em viva. Isso aqui não tem dinheiro que pague. Ainda bem que eu vim jogar no Corinthians. É que eu falei, não me arrependo de nada. Fantástico. Realmente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado.